Não se podem gostar. Já acabou a filmagem? Não, já ganhei aqui um cartaz. Ah, então de intervalo. Não, não, o artista também tem que descansar. Começava à mochila. Não que eu sou reformado na caixa de grau. Você está bom na caixa de grau. Eu sou a milcóptero, Eu comentei gratuito o seu salão. Eu vou pressionarém. Eu sou um orgulho. Não, já ganhei aqui uma sociedade desiolada. Eu sou um orgulho. É o ritmo! É o ritmo! É o ritmo! É o ritmo! É o ritmo!